A história de toda pessoa tem o mesmo começo e fim. A diferença em cada vida vivida é o que está no meio. Mas nem todos os caminhos estão abertos. Os sonhos não são presentes prontos para serem desembrulhados. Nem tudo acontece como a gente deseja, mas sempre é preciso ter fé. Quando alguém acredita e se soma com a mesma fé de outra pessoa, as vontades se tornam uma luta comum em busca da vitória. O dia de hoje é um presente. A ponte entre o passado e o futuro. Viver é uma travessia. E a chegada até aqui começou com uma saída. O dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse Filho, vem cá Somou em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar Onde você for, eu sigo com meus pensamentos, sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira pássaro e me quer voar. E a fé, a paixão, o amor, a emoção e a amizade, tudo isso nos trouxe até aqui. A menina, seguindo o exemplo do pai, também saiu de casa para servir ao povo de Araioses. Manin, sua história e exemplo serão eternamente lembrados na mente daqueles que a sua bondade e humildade alcançam. E a Valéria, a menina que era a do Manin e da Ivanice, agora também é a Valéria do povo. Assim é a vida. Estamos sempre começando novas histórias. Boa sorte, Valéria! Sejamos felizes fazendo parte de sua vida. Assim seja para o bem de todos nós. Verde Vitória, Verde Valéria É 22, é compromisso, é gente séria Verde Vitória, Verde Valéria É 22, é compromisso, é gente séria Verde Vitória Verde Vitória, Verde Valéria É 22, é compromisso, é gente séria Verde Vitória Verde Vitória Verde Vitória Verde Vitória Verde Vitória Obrigado.